Anátema. Sabe o quê que é o anátema? Interno. Falta de perdão. Pessoas que você não perdoa, que você estabeleceu no seu coração, eu não perdoo. E a Bíblia diz que se eu não perdoo o meu inimigo, Deus não perdoa as minhas ofensas. E a falta de perdão, o rancor e o ressentimento que eu carrego, é um anátema, e por causa daquele sentimento ruim, eu não prospero. Anátema é uma barreira que você tem com a pessoa, você tem uma barreira com essa pessoa, e você carrega, você não gosta, resiste, rejeita essa pessoa, consciente ou inconscientemente, você não gosta, e aquela barreira, aquela rejeição, está sendo uma maldição para a tua vida, agora é interno o anátema. E você está se perguntando, como? A Bíblia diz aqui, quando... ... Esse é o quadro da maioria dos cristãos atuais, cristãos que no seu primeiro amor, venciam, cristãos que no seu primeiro amor cresciam na graça, no conhecimento, a imagem de Cristo, cristãos que no primeiro momento, pela sua fé, obediência e subição na palavra, e a graça de Deus manifestava, venciam as crises conjugais, as crises financeiras, os problemas no corpo, as enfermidades, enfim, a vida ... a vida cotidiana, que tem que ser vivida pela graça, pessoas destemidas, ousadas, famintas, corajosas, poderosas, ... que não viam, não mediam forças, para os obstáculos que vinham à frente, superavam todos, derrubavam todos os gigantes, ... e agora se veem paradas, passivas, quietas, e não estão conseguindo lidar com coisas mínimas, ... essa mensagem é para você, o que ocorreu? Porquê Israel perdeu uma batalha menor? Porquê Israel ficou estagnada? ... Porquê Israel não venceu uma batalha aparentemente muito menor? A cidade de Ai? E porquê você não está ... conseguindo mais sair do lugar? Porquê você estacionou na fé? Porquê você não cresce mais na graça? ... No conhecimento? No caráter de Cristo? Não vence qualquer que seja mínimo o obstáculo mais? Vamos ver porquê... ... Josué pôs o rosto em terra e começou a clamar, ele começou a chorar, ... o quê que está acontecendo? A mesma pergunta que você faz, a mesma dúvida que você tem, porquê que eu estou perdendo? ... Porquê que a minha vida está esse lixo? Porquê que eu sou uma pessoa atrofiada, miserável? Porquê? ... Porquê que eu não concebo o progresso na minha vida? Porquê que eu perdi algo que eu já ganhei muito maior? ... Josué fez isso, quando ele clama, Deus responde a ele, veja só... ... Versículo 10, então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porquê estás prostrada assim sobre o teu rosto? ... Sabe porquê que vocês perderam? Versículo 11, Israel pecou, e até transgrediram o meu conserto que lhes tinha ordenado, ... e até tomaram, grava essa palavra, do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem, ... o puseram, sabe porquê você não conseguiu mais triunfar sobre um oponente aparentemente menor? ... Porquê Senhor? ... Porque Israel tomou do anátema, porque tem anátema no meio de vós, porque vocês estão carregando entre vocês, ... o anátema, e o anátema é a causa de Israel perder, o anátema é a causa da derrota de Israel, o anátema... ... o que que quer dizer a palavra anátema? ... quer dizer, maldição, amaldiçoado, ... significa que Deus diz, Israel perdeu, porque está sob maldição, Israel perdeu, porque está amaldiçoada, ... foi por isso, e o que que é o anátema? ... um dos israelitas, quando destruíram Jericó, os despojos de Jericó, a capa, uma prata, ele tomou para ele, ... escondeu na bolsa, e levou rumo a Canaã, quebrando assim a palavra de Deus que disse, ... vai a Jericó e destrói tudo e põe fogo em tudo, e de nada dela tomais, a não ser algo para a casa do Senhor, ... o que que Acã fez? ... desobedeceu, porque tudo que estava ali em Jericó, era maldito, era dos cananeus, e não podia ser levado no meio dos israelitas, ... mas Acã desobedece, achou bonito, foi tentado, pegou uma capa, pegou prata, pegou os utensílios que ele achou bonito, ... escondeu e levou para ele, então enquanto Israel andava, lutava, caminhava, aqueles objetos estavam escondidos, ... entre o povo, e aquele objeto era uma desobediência, era uma maldição para Israel, então Deus vem e disse, ... vocês perderam a batalha, porque há uma maldição sobre vocês, há o anátema sobre vocês, ... há um negócio escondido, entre o meu povo, que traz maldição, o anátema, e por causa dessa maldição, ... você não está mais obtendo vitória, o quê que é o anátema na prática? Agora vamos lá... ... aquela revista pornográfica, que você ainda esconde, aquela que está escondida naquela gaveta, ... naquele lugar, naquele colchão, é o anátema, por causa disso você não está prosperando, há dois tipos de anátema, ... o externo e o interno, porque no versículo 21 diz assim, tem parte na minha tenda, e a prata está debaixo, ... um está exposto, o outro está escondido, primeiro para o externo, é aquele CD, aquele DVD imoral, que você ainda ... coloca, é aquele site pornô que você visita, e que ninguém sabe, e você não entende, porquê que eu não consigo mais ... vitórias sobre certos inimigos? ... é um anátema, é esse hábito, sabe o quê que é um anátema? É esse olerite que você falsificou, para provar o ... financiamento, que cristão não pode fazer, e você adquiriu esse bem, através da fraude desse papel, isso é um ... anátema, é esse objeto roubado, que você comprou, e a sua consciência sabe, que foi roubado, é um anátema, ... é um objeto que você adquiriu, que veio de uma forma estranha, esquisita, e a tua consciência disse, isso está ilegal, ... e você adquiriu esse objeto, com a sua consciência dizendo que era ilegal, anátema na tua casa, anátema na tua vida, ... é aquela fraude, nos seus papéis, para ter uma aposentadoria maior do que você merece, e tem um monte de cristão, ... que faz isso, anátema, é um dinheiro maldito, que jamais trará paz para você, fraude de papéis, anátema, ... é o cigarro que você fuma escondido, é o vício, o álcool, que de vez em quando, ainda te domina, anátema, ... maldição, e por causa dele, você não prospera, você não triunfa, você não cresce, é o anátema, ... anátema é o contato e o relacionamento, ilícito, ... que você está tendo, e você não entende porque não está acontecendo, ... anátema são, as carícias que você está fazendo na sua mulher, se você não é casado, há algum tempo, ... agora está respondido porquê que não tem progresso? ... anátema é o costume, é o perfil de moralidade que você traçou, como padrão para o seu relacionamento solteiro, ... que é imoral, e que está trazendo, que está emperrando a sua vida, você não sabe o quê que é anátema, ... anátema é essa mão que corre, esse olho que está vendo a nudez, anátema, é o nível de prazer que você está sentindo, ... com a sua namorada, e que está sendo constante, anátema, ... e isso está cheio na igreja, anátema é aquele que você deve e não paga, e a sua consciência fala, paga, ... e você olha para a cara dele como se nada tivesse acontecido, se a sua consciência falou, e você não paga, ... você tem dentro do seu coração que tem uma dívida, e você a ignora, por isso que não prospera, ... é um anátema, anátema é o nome sujo, protestado, dívidas, que não é acidente, mas que é padrão, ... de muitos cristãos, inadimplência, nome protestado, nome no SPC, dívida, calote, e por causa disso, ... teu casamento, a tua vida está toda destruída, sabe porquê? O anátema está aí com você, externo, ... são as coisas externas, ... ... agora vamos para o interno, e caminha como se fosse normal, ora, jejua, busca a Deus, e nada ocorre, ... porque o anátema da cobiça, está no teu coração, anátema, sabe o quê que é o anátema? Interno, ... falta de perdão, pessoas que você não perdoa, que você estabeleceu no seu coração, eu não perdoo, ... e a Bíblia diz que se eu não perdoo o meu inimigo, Deus não perdoa as minhas ofensas, ... e a falta de perdão, o rancor e o ressentimento que eu carrego, é um anátema, e por causa daquele ... sentimento ruim, ... eu não prospero, ... anátema é uma barreira que você tem com a pessoa, você tem uma barreira com essa pessoa, ... e você carrega, você não gosta, resiste, rejeita essa pessoa, consciente ou inconscientemente, você não gosta, ... e aquela barreira, aquela rejeição, está sendo uma maldição para a tua vida, agora é interno o anátema, ... e você está se perguntando, como? ... a Bíblia diz aqui, quando Josué orou, o quê que está acontecendo? Josué não viu o anátema, ... aí Deus teve que falar para ele, como que Josué pode não ver algo que entrou na sua nação? ... sabe porquê? ... que muitas vezes o anátema se instala sutilmente, ... sorrateiramente, ... somos dominados por sentimento, ... por propostas iníquas, ... por uma vida desonesta, ... por hábitos, ... e ele se instala e penetra, ... sorrateiramente, ... e passamos a conviver, ... com aquele padrão de vida externo ou interno, ... que é maldito para a nossa vida, ... anátema, ... o quê que você tem que fazer? ... está claro e explícito o versículo, ... tira o anátema, ... destrói o anátema, ... para com o anátema, ... ele está ensinando, ... muda de vida, ... e o contrário é a mesma coisa, ... se você insistir, ... com esse relacionamento, ... a maldição estará sobre você, ... se você insistir, ... com essa sujeira financeira, ... com esse dinheiro ilícito, ... a maldição estará sobre você, ... se você insistir, ... em não perdoar as pessoas, ... e essa é exatamente que está vindo no teu coração, ... a maldição continuará sobre você, ... se você insistir meu irmão, ... em viver do jeito que está, ... eu não vou atrás, ... eu não estou nem aí, ... eu vou deixar, ... você vai continuar como Israel, ... em derrota, ... e paralisado, ... não poderei sustervos, ... até que tireis, ... o anátema, ... no meio de vós.